O Atlético classificou-se para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Remo por dois a um na noite desta quinta-feira no estádio Mineirão. Rever abriu o placar aos nove minutos da primeira etapa após cobrança de escanteio de Iohan. Eu, Fábio Pneu e Caio Freitas, narramos o jogo pela TV Galo e trazemos agora um resumo do que foi a partida. Para você, torcedor atleticano, para você, torcedor alvinegra, diga aí, Caio Freitas. O Atlético abre o placar num lance de quem sabe se comportar nessa bola aérea ofensiva. O Hever se desloca no primeiro pau, desvia um belo cruzamento do Iohan. No momento até que o Remo tinha começado o jogo com ímpeto ofensivo, buscando reagir nesse confronto agregado. Mas depois do gol, o Atlético teve um amplo domínio das ações, criou várias oportunidades como essa do chute do Dodô. E a trave também seria uma inimiga do Atlético no primeiro tempo da partida. Por três oportunidades, o gol atleticano não saiu em função da trave. A gente está acompanhando a finalização do Allan, defendida pelo Vinícius, que é vereador na cidade de Belém do Pará. E aí a primeira bola na trave, Keno, que ficou até em dúvida se estaria impedido ou não na jogada. Tiago Enes, contra o patrimônio, também acertou a trave. E aí no cruzamento de Dodô, Keno cabeceou na trave. O Remo tentou responder nessa tentativa com Jefferson e chegou ao gol de empate nessa ótima finalização do Romércio. No segundo tempo de jogo, o Atlético teve um pênalti aos 10 minutos. Nesse lance, envolvendo o zagueiro Hever e o também zagueiro Jansen. O árbitro não teve dúvidas, marcou a penalidade e Hulk converteu. 2x1 placar neste momento do jogo. 11º gol do Hulk na temporada, muita precisão na cobrança de pênalti, num gol que deu tranquilidade ao Atlético, que poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo, mas futebol é assim, né? O Remo acabou conseguindo diminuir o placar, na verdade, empatar o jogo no final do primeiro tempo, mas logo no início da segunda etapa o Atlético voltou à frente em vantagem no placar. E aí o Remo teria um pênalti ao seu favor ainda na segunda etapa? Nesse lance, envolvendo Jair, Felipe Gedós bateu e Everson defendeu com o joelho direito, Caio Freitas. Momento importante para o Everson, lance que garantiu a vitória do Atlético. A classificação já estava encaminhada, mas se classificar com vitória é sempre melhor e o Everson foi bem defendendo o seu primeiro pênalti, defendendo ali a camisa atleticana. O adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil será definido através de sorteio na Confederação Brasileira de Futebol. O time do Galo que volta a campo domingo, às 4 horas da tarde, para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Terceira Rodada. Tchau. 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 Tchau.